Aulas remotas com as tias Adriana Marcineide e Vanessa Olá meus amores, bom dia! Tia Marcineide veio hoje de Emília, olha como a tia tá bonita, porque essa semana nós trabalhamos muitas coisas legais, trabalhamos o dia do índio e trabalhamos também o dia do livro e nós trabalhamos sobre o que? Sobre o sítio do pica-pau amarelo e hoje como estamos finalizando, tia Marcineide veio toda enfeitada de Emília e falar um pouco dela também, porque a Emília é um dos personagens mais famosos do sítio do pica-pau amarelo, ela é uma boneca de pica-pano muito falante e sabe o que também a Emília adora? Ela adora livros, quando ela vê um livro, ela vai logo abrindo para ver o que que tem dentro e aqui ó, ela viaja, ela lê, ela vai longe com sua imaginação. Então, se você não tem um livro ainda, peça a mamãe, quando ela for comprar alguma coisa para você, peça para ela comprar um livro, que vocês vão ver como vai ser legal e como vocês vão ficar inteligente. Agora a tia Marcineide vai passar para vocês um vídeo sobre o livro, que já falou a importância dele, como ele é legal e também o tia quer que vocês façam aí em casa, que é a atividade de casa, tá bom? O livro que você mais gosta, tia Marcineide quer que você tire uma foto e mande lá para o grupo do WhatsApp, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Tchau! Eu vou chamar você para ver o novo livro que eu comprei para a gente ler. Posso cantar nesta canção que meus amigos estão lendo de montão. livros, 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 pinóquio e cinderela estão na sala de leitura. livros, 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 eu quero passear no mundo da literatura.